E aí, cara, tudo tranquilo? Tudo certo, tudo tranquilo. Prazer é todo você aqui, cara. Pô, muito legal. Prazer é todo meu, cara. Tenho acompanhado aí que trabalho bacana, que serviço maravilhoso você está prestando aí, chamando tanta gente bacana. Isso aí é muito legal, cara. Eu tenho dito, além de ser uma boa forma de ocupar esse período de quarentena, é uma coisa legal pra encontrar as pessoas, falar do que a gente curte, e transformar isso numa informação útil pra quem está assistindo também. Com certeza. Maravilhoso. Eu tenho acompanhado, é uma troca de informação e um aprendizado, porque cada bate-papo desse é uma aula, né, cara? Que a gente... Pô, já vi vários papos maravilhosos aí. E é legal, Romulo, que eu estava pensando assim, né? Estava até lembrando disso hoje. Eu acho que a gente nunca se encontrou pessoalmente. Posso estar enganado. Também não me lembro, não, cara. Eu acho que... Não, eu acho que a gente se encontrou sim, cara. Eu acho que uma vez, lá na oficina do Marcos Vinícius... Eu acho que a gente se viu lá... Eu estava fazendo o meu baixo acústico que está aqui atrás, que é dele, que ele que fez pra mim. Eu acho que uma vez a gente se esbarrou lá. Exatamente. Lá em Cabo Preto? Não, em Niterói. Ah, então foi aqui em casa, não foi? Ou foi lá na subida, lá onde ele morava depois? Naquela subidinha, naquela subidinha. Isso. Eu tenho isso na memória, que eu acho que eu te encontrei lá e, assim, e eu não te conhecia. Eu só tinha ouvido falar acima, não tinha visto nada. Mas aí eu acho que a gente se encontrou lá. É, porque quando o Marquinhos veio pra Niterói, a oficina dele ficou um tempo aqui em casa, aqui onde eu estou agora. E depois foi lá pra aquela subida lá, que ele montou e encontrou uma casa lá pra ele lá. Exatamente, exatamente. E agora ele está em Macaé, se não me engano. O Marquinhos foi morar em Macaé. Eu pensei que eu estava em Cabo Frio. Não, ele já saiu, já foi pra Macaé. Já tem uns três anos em Macaé, morando em Macaé. Legal. Ah, que legal, rapaz. Que bacana. Tem uma galera online aí, cara. Ó, tem uma turma aqui. O Zé Eduardo está online. Grande Zé Eduardo. O Zé Eduardo, eu estou só esperando acabar a quarentena pra eu pegar um machão que ele está fazendo pra mim. Vou ter essa honra lá, rapaz. Legal, cara. Pô, Zé arrebenta. Essa honra tem um baixo Waze agora. Legal, cara. Bacana, cara. Bacana. Eu tive um Waze, cara, fantástico. A Jazz era HMZ, né? Um Jazz Bass, cara. Maravilhoso. Maravilhoso, cara. Ele está construindo um pra mim lá, cara. Estou... Incrível. Acho incrível. Estou super feliz. Que é uma honra, né? De ser um instrumento. Legal. E aí eu estava lembrando, cara. A primeira vez que eu ouvi falar de você, cara, foi há muito tempo atrás, mas muito pra trás. Eu acho que eu vi um teu site pela internet. Enfim, não lembro quando. Eu lembro de uma foto sua com baixo Ibane. Será que era isso? Sim, sim. Um FGM Ibane. Eu tive vários baixos Ibane. Foi um instrumento que eu tive bastante, assim. Eu até tenho um ainda, mas ele já não é mais Ibane. Era um Ibane seis cordas que eu tirei os trastes. Aí depois eu transformei em cinco cordas. Quer dizer, eu não. Foi o Eliezer que fez pra mim. E ele era pintado de preto. Aí ainda tirou a tinta. E descobrimos que ele era um Alder. Lindo, assim. Pô, maravilhoso, assim. Aí ele já recebeu a identidade de Ibane, né? Virou um baixo híbrido. Mas o Fretlis que eu uso é esse. Legal. Eu também, cara, eu tive três Ibane nos anos 90, assim. Eu tive um de seis, que era um SR886, azul. Depois eu tive um SR1306, que eu comprei do Fabrício Baixista. E aí, depois esse aí virou Fretlis. Acho que foi até o Zexus que formou em Fretlis pra mim, se não me engano. E anos depois eu peguei um de cinco, um SR1305. Sim, sim. Aí depois tinha um tempão sem Ibane. Aí anos, um pouco tempo atrás, eu peguei um de volta. Mas eu peguei pra usar pra afinação alternativa e tal. E depois eu acabei vendendo ele, né, cara? Pois é, eu tive, eu tive... Meu primeiro baixo foi um Ibane, daquela série Roadstar. Um de quatro cordas, maravilhoso. Muito legal, cara. Um ponto de cinco, que era... Como é que era a série? Que era uma outra série, que esqueci agora. Aí depois eu tive dois de seis. Um que era um SDGR coreano. E depois um outro seis cordas, que era aquela série Prestes, feito a mão, com Bartolini e tudo. Bem legal, inclusive. Que era excelente o instrumento. É um instrumento muito versátil, cara. Sim, 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 sim. Agora conta pra galera que tá assistindo. Dá pra você fazer qualquer som, por isso que eu sempre curti ele. Sim, é verdade. Agora pra gente começar oficialmente aí o papo, conta pra galera aí que tá começando aí. Quem é Romulo Gomes? Como é que começou essa história na música? Como é que foi? Caramba. Porque você é um baixista, você é compositor, cantor. Você faz um monte de coisa, né? Como é que surgiu isso aí na sua vida? Meu, surgiu o baixista? Como é que foi isso aí? Resumindo, não. Resumindo, na verdade o cantor veio antes do baixista. Eu não sou do Rio, eu sou do interior, lá de Campos, dos Goitacazes. E o que que acontece lá? Eu comecei, eu comecei tocando, tocava guitarra em rock'n'roll, banda de rock'n'roll. Tocava violão de sete cordas, um grupo de choro. E tocava violão de seis e cantava, já cantava na noite. Então eu sempre fiz isso. E aí o que aconteceu foi que aquelas velhas histórias de vai pra uma banda, vai pra outra. Aí tinha uma banda que tinha dois guitarristas. Aí alguém falou, pega o baixo, toca o baixo. Eu nunca tinha nem encostado a mão no contrabaixo. Mas naquela época eu já tinha uma coisa muito rápida de raciocínio harmônico. Isso eu tô falando, eu tinha 15, 16, 17 anos. 17 anos foi quando eu comecei a trabalhar, ganhar dinheiro com música. E como eu ouvia muita música, desde pequeno, assim, vidrado em ouvir música, eu tinha facilidade com os grooves. Então os caras me chamavam, começaram a me chamar pra tocar contrabaixo. E eu nem baixo tinha. Era o baixo da banda, era o baixo que pegava baixo emprestado. E eu não sabia nem ligar o instrumento. Só sabia que eram as quatro cordas do violão. Mas eu conseguia fazer funcionar, os caras começaram a me chamar. E aí eu lembro que eu, pô, tá pentando muito trabalho de contrabaixo. Vou comprar um contrabaixo. Aí um amigo meu que já tinha morado no Rio, veio comigo no Rio pra me ajudar. Porque eu não conhecia as lojas e tal. Ele veio comigo no Rio pra comprar. Aí ele chegou, e eu assim, vou lá comprar um baixo nacional, Genine, assim, sabe? Só pra ter, qualquer um, só pra ter, pra não parar de pedir emprestado. Não era uma coisa assim, vou ser baixista. Era uma coisa de trabalhar, vou trabalhar. E aí esse amigo meu, não sei se ele vai pintar aí, faz tempo que eu não falo com ele, o Felipe, que é músico também, era músico na época, eu acho que eu não atuo mais. E aí ele falou, pô, experimenta um baixo importado. Eu falei, não, não tem dinheiro pra isso não, que baixo importado? E eu assim, na boa, não entendia nada do instrumento, não sabia nada tecnicamente, não sabia nem mexer em captador pra lá ou pra cá. Aí ele insistiu tanto, que ele falou, ah, pô, tá bom, vou experimentar. E na primeira loja que a gente entrou, que foi na guitarra de prata, o cara me deu um baixo pra experimentar importado. E eu mesmo sem entender nada de contrabaixo, quando eu peguei o instrumento e comecei a tocar, eu falei, o que que é isso, cara? Eu senti a diferença, a pegada. Aí eu cheguei, já mudei o discurso, falei com o amigo meu, ó, se eu não voltar pra campus com um instrumento desse, eu não vou voltar com nenhum. Aí rodamos, 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 e eu acabei comprando. Isso foi em 1987, cara. E comprei o Rodstar, o japonês, o baixo, o Ibani, o Rodstar, que eu não faço ideia, mas na época devia custar uma grana, porque ele não tinha importação, né? E era um instrumento original japonês. Falei, cara, não faço ideia de quanto custou aquilo. Mas, assim, foi uma grana, bicho, aquilo. E aí eu comprei, comprei porque senti muita diferença. E aí, sim, daí eu fui começar a aprender sobre o instrumento, e aí, pronto, eu acabei me apaixonando pelo instrumento, e fui me especializando, comecei a estudar. E tem uma coisa muito interessante, que depois, muito tempo de eu já tocando contrabaixo, que eu fui me lembrar, de criança, que eu adorava ouvir música, e meu pai tinha sempre música no carro, assim, e som no carro, eu adorava ficar dentro do carro, trancar as janelas e ficar ouvindo aquela pressão. Aquela coisa que hoje é mais fácil por causa da internet, mas a gente é de uma geração que as pessoas não sabiam o que era contrabaixo, né? As pessoas olhavam aquilo, tudo parecia guitarra. Inclusive eu, não sabia. Só que eu já tinha uma noção do que eram as coisas, e eu ficava intrigado de ouvir o som da bateria, o som do bumbo, com uma nota. Eu falei, pô, mas como é que pode? Bumbo não... Bateria não tem nota? Que nota é essa? E isso eu nem tocava violão, tocava, era criança. Eu já estava sacando o que era o contrabaixo, e aí, entendeu? E nem... Muito tempo depois eu fui lembrar disso. E aí, enfim, pronto. Aí fui me apaixonando pelo instrumento, aí já era. Aí quando você se apaixona pelo instrumento... Só que eu já era cantor, já cantava há muito tempo. Aí quando eu vim para o Rio de Janeiro, na verdade, aqui eu... As pessoas começaram a me conhecer muito mais como baixista. Então tem muita gente que não sabe nem que eu canto. Aí quando brincam comigo eu falo, não, mas o cantor veio antes do baixista, inclusive. E eu sempre tive facilidade de cantar e tocar contrabaixo, o que é muito complicado. Que não é uma coisa tão simples assim. Então isso acabou também me abrindo portas de trabalho, porque acaba sendo um diferencial para fazer os coros, com uma qualidade de coro. Quando a gente está acompanhando alguém que faz um coro, aí a pessoa fica contente porque tem uma voz de cantor no coro e tudo. E aí tem o meu trabalho solo de cantor e compositor. Então eu fico fazendo essas várias funções. Entendi, que legal, cara. Que bacana. Eu lembro que você na época lançou um trabalho, você tocando violão, né? Não tem tanto tempo isso. Eu lembro que eu vi uma divulgação... Eu tenho um disco solo, que está nas redes, que foi gravado já há muito tempo, e nesse disco é com banda, com todo mundo. Eu até toco violão, toco baixo em todas as músicas, mas são minhas composições. Entendi. E aí, na rede, volta e meia, quando eu faço show sozinho, eu faço a maior parte das vezes de violão, mas já fiz muita coisa de baixo e voz também. Na época de tocar baixo de seis cordas, fazia baixo e voz. Tocava na noite tocando baixo e voz. Na verdade, eu fazia isso até com baixo de quatro, mas o baixo de seis dava para montar os acordes mais completos, né? Aí fui fazendo e fiz muito isso. Então, esse trabalho de cantor, compositor, sempre teve muito junto da história do baixista, né? Só que o baixista é que sustentou antes. O que me sustenta mais é o baixista. Não é o cantor, o compositor. Mas, às vezes, isso fica... Isso fica dividido, né? No meio da guia. Eu lembro que uma vez você postou alguma coisa, não lembro onde, sobre um violão que você usava um oitavador nas cordas mais graves. Era um papo assim. Não tinha um negócio desse? Não, isso eu faço. Isso eu faço. O que eu faço é o seguinte. Quando eu faço o show sozinho, eu uso o violão, aí eu pego... Tem um oitavador bacana da Boyce, que ele é um oitavador com frequência. É o AC3, que tem distorção. É um oitavador, tem a função normal do oitavador, mas você pode oitavar com frequência. Aí o que eu faço? No violão, ele atua a partir da nota ré. Então, e não importa onde eu toque a nota ré grave no violão, ele oitava baixo para... Uma oitava abaixo. Aí eu fico com os baixos dos acordes oitava abaixo e com as primas normais. E aí fica um som muito interessante e eu ligo o violão no amplo de baixo. Bacana. Aí fica uma pressão, dá para tocar com batera. Eu fiz um trabalho, que faz tempo que a gente não toca esse trabalho, mas eu fiz um trabalho com o Xande, Xande Figueiredo, que é meu parceiro de muitos anos. A gente produz junto, a gente grava junto. E a gente fez um trabalho uma vez chamado Trio de Dois. Eu toco e canto violão e ele de batera. Só que a sonoridade, muita gente chega e ouve o som de tri, porque ouve baixo, violão e batera. Aí a gente tem coisa chamada Trio de Dois. Precisamos retornar esse trabalho, que é muito divertido. E como eu ligo no amplo de baixo, não tem negócio do batera tocar levinho, não. Pode sentar a mão, que vem a pressão do instrumento, entendeu? E fica muito interessante, fica muito legal. Aí quando eu faço o show sozinho, eu uso os loopings, gravo percussão no violão, aí gravo as harmonias, fico fazendo essas brincadeiras que ficam legais. As pessoas curtem isso, né? Claro. É um trabalho criativo. Da parte de violonística, mas com uma sonoridade diferente. Entendeu? É uma coisa bacana, cara. E agora de influências. Fala um pouquinho de influências. Dentro do âmbito do contrabaixo, quem você ouviu, que te inspirou, assim, musicalmente, falando? Cara, da turma dos brasileiros, tem essa turma, a turma óbvia. É, é legal porque primeiro eu ouvi os brasileiros. Isso foi muito claro para mim, sim. Então, desde eu ouvi muito MPB, por causa da questão de cantar, então é óbvio que eu ouvi muito MPB. Então, todos os baixistas ali, que trabalharam desde a época, da década de 60 até os anos 90, eu ouvi muito todos eles. Então, a gente pega Luizão Maia, clássico, mestre de todos nós, Jamil, aí o Fernando Souza, que também gravou muito nessa época, Paulo César, PC Barros, aí vem a galera que vem chegando mais para cá, que é o Nico. O Nico foi um cara que, com quem eu estudei, e na verdade o Nico foi o cara que, o responsável principal, quando eu estar aqui no Rio, a minha carreira, ele que foi o principal responsável. Depois eu posso contar essa história. Mas aí vem a galera, o Arthur, entendeu? O queridão Arthur, o próprio jifônico, eu também estudei com ele, e da turma dos acústicos, Sérgio Barroso, Luiz Alves, Paulo Russo, que foi quem me ensinou a tocar baixo acústico, entendeu? O próprio, aí da galera, o Matosão, entendeu? E da minha geração, pô, uma turma imensa de queridos amigos, e quem eu sempre ouço todo mundo, assim. Adoro o Mimi tocando contrabaixo, o Mariano, que é um cara que, entendeu? Mas tem uma galera pesada, muita gente boa, Jorge Helder, que é outro queridão, que toca muito bem, Arismar, entendeu? Aí, caramba, muita gente, assim. Dos Brazucas, eu ouvi todo mundo, e na verdade, assim, fico ligado em todos os baixistas que estão fazendo alguma coisa, porque é sempre uma, a gente tem, assim, influências muito claras de alguns baixistas, porque eles marcaram a história do baixo no Brasil e, ao mesmo tempo, criaram linguagens. Então, alguns criaram linguagens e criaram assinaturas. Então, esses são meio que os nossos ídolos básicos, assim. E tem, aí vão surgindo um monte de gente que vai tocando de um jeito, que vai tocando de outro, e a gente vai trocando isso, é muito legal. Um cara que, esses dias, num grupo de baixista lá que você acabou de entrar, outro clássico também que eu ouvi muito, que é o Rubão Sabino. Sim. E o Rubão, cara, ele teve uma coisa muito interessante, no primeiro ano que eu toquei aqui no Rio, ainda tocando em barzinho, eu tocava num bar, lá na Barra da Tijuca, bem antes ainda de conhecer a galera toda, de começar a tocar os trabalhos legais, aí eu tocava num bar lá, e uma vez ele pintou lá. Eu não conhecia ele, assim, mas sabia quem, quer dizer, eu não conhecia pessoalmente, mas conhecia, eu tenho um vinil, o disco dele, que é o Rubino Sabão, que é maravilhoso, e eu tocando lá no bar, assim, aí ele chegou, veio falar comigo, falou, pô, cara, eu gostei de você porque você tem o seu som. Nem eu sabia que eu tinha o seu som, eu nem sabia identificar isso, mas aquilo, sabe, bateu forte, assim, porque, pô, o cara tem, o cara tem uma história maravilhosa. Então, assim, são muitos baixistas no Brasil que eu curto, e, assim, da galera lá de fora, também alguns, os caras como Nathan East, falando do baixo alemão, Nathan East, Anthony Jackson, o Laboriel, os caras com mais performance solo, como o Bona, Pastores, que é outro que todo mundo no mundo inteiro toca igual o cara, tem essas linguagens. E a turma dos acústicos, Ray Brown, o próprio, o Charlie Migos, até a gente falou da música lá que você gravou, o Paul Chambers, o Neil Spedenson, o Mark Bride, o Dave Holland, caramba, é uma turma muito grande, o Ron Carter, então é muito legal, assim, são muitas influências e eu, claro, eu tenho, assim, uma coisa de baixo chão, eu lembro muito do, eu não sei se você conheceu, cara, o falecido, queridaço, César Conte, o Batero? Sim. César Conte, aí quando eu ia tocar com ele, ele brincava comigo, falou assim, e lá vem o homem chão, porque, né, eu já chego para os técnicos e falo assim, cara, eu sou baixista velho e eu sou baixo grave, bicho, eu toco grave, vai ter som, vai ter para o chão, porque eu brinco assim, eu sou igual aos velhos que eu toco com grave, entendeu? Porque é muito legal você estar no palco, você sentir esse grave, eu acho, cara, eu não consigo tocar quando eu não estou sentindo esse grave, é horrível. Pois é, é uma coisa de, de ter uma expressão do contrabaixo, que, claro, tem muito som, muita possibilidade do instrumento, até nas próprias entrevistas que você já fez aqui, muitos colegas já falaram isso, isso é muito legal, não tem uma forma só de tocar, mas eu tenho, assim, os espelhos que eu tenho principais são a questão de conseguir gerar uma boa base, gerar um bom chão, gerar um bom groove, então isso sempre foi a meta principal para mim, entendeu? Então, essa foi sempre a minha busca e continua sendo porque não para nunca, entendeu? e tem uma coisa curiosa que eu falo isso muito nos workshops, nas aulas, que a cada vez que passa, a cada hora de voo que a gente vai acumulando, eu cada vez toco mais baixo, que cada vez eu sinto a necessidade de me ouvir dentro da banda, de me ouvir dentro de um disco mixado, entendeu? Exatamente assim. Se eu me mixar no palco e ouvir como se eu estivesse dentro do disco, pronto, aí eu estou bem. aí às vezes, pô, aumento baixo, porque às vezes eu estou tocando, pô, para mim já está bom, entendeu? Então, isso é muito, são as coisas que cada um de nós vai adquirindo com as horas de voo, né? Cara, eu estou muito vivo. Eu estar num palco, por exemplo, e aí eu botar com um som legal perto do amplo, aí as pessoas falam, pô, aumenta o baixo aí, eu falei, pô, mas eu estou ouvindo bem, não, aumenta aí, que para mim estava legal, mas assim, eu não gosto de botar o volume exagerado no amplo, que está no palco, eu acho que tem que ter um volume ideal que dê para você ouvir, só que às vezes você está numa posição perto do amplo que quem está lá na frente, com o Tonai acontecia muito isso, o Tonai, pô, com o aumento baixo, cara, para mim estava legal, eu, pá, aumentava o negócio para ele ouvir lá na frente, mas é legal quando você ouve o som já mixado, é o que você falou, isso é muito importante, cara. Quando tem shows que a gente toca de earphone, isso fica até mais fácil, porque a gente mixa, e quando é show de som de palco, é óbvio, que tem a ver com estilos, estilos diferentes, tem a ver com ambiência, às vezes o lugar vai acabar respondendo frequências de forma diferente, mas a gente vai se adaptando, mas a busca é essa. Então, nesse meu aprendizado de ouvir os colegas, tantos que eu não conheci, tantos que eu conheço, na maior parte das vezes, o que eu gosto sempre mais é quando o som está arrumado, quando o som está, o chão no lugar, entendeu? Eu tenho essa necessidade, né? Mas, isso aí, isso aí, é muito legal. É, isso aí, cara, essa coisa do, assim, cada palco é um palco, né, cara? Cada palco tem um som, então, às vezes, isso até influencia a forma como você vai tocar, né, cara? Se você está no lugar que o tempo é ruim, você já toca numa, já toca, assim, a tua forma de tocar já fica pior, né? Você tem que tocar com mais força. Hoje em dia, por exemplo, o que acontece? Hoje em dia, às vezes, você vai tocar em lugares que o subgrave do PA está embaixo do palco. Isso é mortal, cara, porque a gente começa a ouvir no palco um grave que é falso. Aí você começa a achar que está alto, aí você começa a tirar a mão, mas na verdade é o subgrave que está respondendo uma frequência que não está sendo real naquele momento. Aí, então você tem que achar um meio termo para conseguir adaptar e fazer seu som, né? Cara, e quando você tem que tocar com baixo acústico, com subgrave embaixo do palco, já passou por isso? Já, já. Cara, isso é horrível, cara. É terrível. É bem complicado. Eu passei o perrengue assim uma vez, eu falei, meu irmão, o que eu vou fazer, cara? Não tinha como, cara. Não tinha como tocar. Bem difícil, bem difícil. E o acústico não tem jeito, responde muito mais, né? Dá uma feedback na resposta. cara, é horrível, cara. É horrível. Subgrave não foi feito para quem toca baixo acústico. Não combina isso. Começa a perguntar quem foi que inventou o subgrave, hein? A gente fica brincando com isso, né, cara? É verdade. Tem essa brincadeira. O Zé escreveu aí, subwoofer, fake bass. É isso aí. É isso aí. Luiz, parceirão, queridaço. Pois é. Graça. Mas é verdade, cara. É muito importante a gente ter essa malandragem, né, cara? De chegar no palco, entender o som que está acontecendo para saber o que fazer, né, cara? Porque tem situações que são bem complicadas, cara. Situações que são bem complexas, cara. Quando você vai fazer um show, por exemplo, com o tipo de trabalho que o técnico de som não entende a linguagem daquele trabalho, meu irmão, é complicado, cara. É. É bem complicado. Tipo assim, você vai tocar com o tempo de zé num lugar que está preparado para uma banda pop. Tipo isso. Tem, tem assistido. Eu tive a honra, quer dizer, assisti muito o Luizão tocar, consegui assistir bastante e tive a honra nem dele me assistir tocar. Ainda tive essa essa benção do Luizão me assistir tocar uma vez, entendeu? Legal, cara. Muito legal, muito bacana. Legal. Eu tive também a oportunidade de conhecê-lo uma vez, encontrei o Luizão uma vez quando ele tocou em Niterói aqui no Doerê. Sim. Tava eu e o Fábio Lessa fomos lá ver o show. Pô, inesquecível, cara. Foi muito legal, cara. Cara, que graça, pô. Que ciclo de pesa da nossa música, né? É verdade. Agora me conta a parada do Nico que você falou que ia contar aí, do Nico Assumpção. Cara, o Nico, assim, ele, quando, uma vez eu vim fazer, e aí, as primeiras vezes que eu vim no Rio estudar, tinha uns cursos de verão na ProArte, que era tipo janeiro, assim. E aí, o primeiro curso de verão que eu fiz foi em 89. E aí, não era o Nico, mas eu vim, foi quando, a primeira vez que eu peguei num baixo acústico que foi com o Paulo Russo, e quem dava aula de baixo elétrico era o Léo Nutini, um cara, gente boníssima, super baixista, que tá morando nos Estados Unidos há muito tempo, muito amigo do Gifone, o Léo. E aí, depois disso, um dia, uma vez, pintou um workshop, e ele deu um workshop de duas semanas na escola do Antônio Adolfo. Sim. Aí, isso também era um verão, assim, aí eu, cara, eu morando lá em campus e tal, aí vim, arrisquei e fui lá, já tinha assistido o Nico tocar, também, mas não conhecia ele ainda de falar com ele. aí fui fazer o workshop, tem umas coisas curiosas que chegaram, assim, eram uns cinco, seis pessoas, assim, na turma, e naquela época, lá na minha cidade, não rolava muito trabalho instrumental, então, não tocava muita coisa de jazz, de música instrumental, tocava muito pouco, isso, eu tinha os disso, eu acabei ouvindo os caras, mas não tocava isso. Aí, eu lembro que eu cheguei lá, tinha uns garotos, que eu nem sei quem são, assim, nunca mais encontrei, uns garotos, tudo tocando, tocando tudo tema difícil, tocando Dona Li, tocando um monte de coisa, eu olhando praquilo, eu falei, o que que eu tô fazendo aqui, cara, meu Deus do céu, e assim, eu muito inseguro, né, cara, o cara é o Nico Assunção, entendeu, eu não sabia ler direito partitura, não sabia o que ele ia fazer, enfim, eu tava meio assim, né, e chegou o Nico, e o Nico, cara, ele não tinha, ele não chegava, assim, a aula de hoje, não, não tinha, não tinha plano de aula, ele ia batendo papo, se você não perguntasse nada, ele ia ficar contando história a vida inteira, aquelas histórias que ele contava, e aí, só que aí, bicho, eu tava ávido, cara, cheio de coisa na cabeça, e em dois, três dias, eu virei o auxiliar dele, porque ele sacou, que tinha aquela garotada, que tecnicamente, me dava um banho, assim, eu não tinha, né, não tinha esse domínio, mas eu já era baileiro, né, cara, eu já tocava baile, noite, há muitos anos, cantava, então eu conhecia a música, eu conhecia o repertório brasileiro todo, porque eu cantava tudo, aí ele logo sacou isso, aí eu virei o auxiliar, ele precisava fazer, sei lá, ele precisava dar um exemplo, ele falava, vamos, toca aí a harmonia do, sonhando, sonhando, aí eu ficava tocando, com o baixo do quatro cordas, fazia as harmonias pra ele, e assim foi, e aí eu, cara, ficava sugando tudo que eu podia, e aí uma vez eu perguntei pra ele, assim, Nico, pô, eu tenho muita vontade de assistir uma gravação, cara, uma gravação top, assim, e tal, se você tiver alguma que dê pra assistir, aí uma vez, as aulas eram de manhã na escola do Antônio Adolfo, no Leblon, aí uma vez ele chegou lá, aí ele falou assim, eu tô gravando o João Bosco, isso foi em 1989, tô gravando um disco do João, e ele falou, quem quiser pode ir lá assistir, aí eu falei, pô, eu quero, aí era num estúdio que não existe mais, um estúdio lá na Barra, que era o Multistúdios, e aí eu lembro que eu não conhecia o Rio, conheci muito pouco, eu ficava hospedado na casa de Matinho em São Cristóvão, não conhecia direito o Rio, aí eu perguntei pra ele, pô, você sabe como é que chega lá, né, o cara, de ônibus, eu falei, ele falou assim, não, ninguém ia, só eu, aí ele falou assim, pô, você vai fazer o quê? eu falei, cara, eu vou pra lá, sei lá, isso era ainda na manhã, na parte da manhã, aí eu falei, então vão comigo, eu te dou uma carona, eu tenho que passar em casa pra pegar um baixo, e você vai, eu falei, pô, claro, aí eu cheguei na casa dele, não me pergunte como, ele já tinha um home studio, ele não resistiu, deixa eu te mostrar um negócio, porque ele já saiu ligando, eu não faço ideia do que que era, cara, não dá nem pra lembrar, ele já saiu ligando um home studio, já pegou o baixo cinte, um baixo cinte que ele tinha, um branco, e já saiu, já botou uma base, já saiu tocando junto, aí tocou violão, tocava violão pra caramba, e eu assim, que isso, ele era bem, ele era um cara muito, muito crânio, o Nico, durante um bom tempo, ele era o guru do Macintosh, no Rio de Janeiro, só ele sabia que tinha Macintosh, era meio assim, ele nessa época já tinha um home studio, cara, eu não faço ideia de como é que era isso, e aí nesse dia, beleza, ele pegou lá, ele me deu a carona, fomos indo pro estúdio, e aí nesse dia, foi assim, uma coisa muito interessante, assim, porque eu cheguei pra ele, e perguntei, o que que ele achava, porque eu tinha vontade de ter uma carreira aqui como baixista, mas naquela época, não é como é hoje na internet, que a gente pode dar um close, ver a mão do cara, é muito diferente, então, a minha cidade, que é Campos do Guetacasa, são 300 quilômetros de distância, que na época, culturalmente, era 300 mil quilômetros, a gente não via os caras toda hora, não tinha gente pra você ver, como é que era o som, então, na verdade, eu não tinha noção, se eu tinha capacidade de vir pra cá, e disputar uma vaga no mercado, não tinha essa noção, lá eu tocava tudo que tinha pra tocar, mas aqui eu não sabia, aí eu perguntei pra ele, pô, o que que você acha, você acha que dá pra ouvir, e eu assim, na verdade, eu fiz a pergunta pra ele, achando que ele ia me falar de alguma coisa técnica, não, você precisa aprender, estudar isso, estudar aquilo, eu lembro disso, ele dirigindo, ele chega pra mim, e ele fala assim, Rômulo, você tá pronto, você só tem que vir pra cá, tocar com os caras, aí eu, pô, como assim, e ele mandou essa, aí eu fui assistir a gravação do João, foi um dia que gravou só ele, o Jurinho e o João, Jurinho Moreira Batero, e eu lá, cara, assim, né, alucinado com aquilo, era uma sensação de você chegar e encostar no seu sonho, assim, sabe, e sair de lá com a cabeça mil por hora, assim, sabe, e ele foi muito generoso comigo, porque assim, pô, já tava ali, totalmente agradecido por aquela chance, então eu ficava quietinho, mas ele não parava de dar aula, ele ficava assim, Rômulo, olha só, vou te explicar, esse produtor, ele trabalha mais assim, mais assim, ele não parou, ele ficou me dando aula o tempo todo sem eu perguntar, ele ficava, sabe, ó, isso aqui funciona mais assim, o trabalho do João funciona mais assim, mais assado, então ele foi muito generoso comigo, e naquele momento que ele falou aquela história, eu acreditei, cara, eu acreditei, pô, o cara era o único assunção, ele falou que é pra eu vir pra cá, então um ano e meio depois eu já tava no Rio, e vim ralar, então assim, se ele não falasse aquilo, sei lá, tudo podia acontecer, a gente não sabe, né, mas assim, a forma com que ele falou foi fundamental, e depois que eu fui conhecer mais ele, e fui conhecer todos os amigos dele, com quem eu toquei também, todo mundo veio, né, eu fui saber que o Nico era uma pessoa muito franca, porque ele falava na cara, tinha que falar, às vezes as pessoas não gostavam muito da forma dele falar, mas ele falava, então ele foi muito franco comigo, porque ele falou diretamente, cara, você tem que vir pra cá, que é aquilo que a gente sabe, a gente tem que tocar com os caras que estão acima da gente, pra gente poder, dando o upgrade que a gente precisa, pra poder conseguir alcançar o nosso potencial, então isso foi determinante, aí, cara, passou um tempo, eu sei que teve uma vez, aí eu encontrava com ele, volta e meia lá, cara, eu ligava pra ele de campus, e falava assim, Nico, eu tô querendo ir aí, eu tô precisando ir aí, eu tô querendo pegar uma aula, aí ele falava assim, a aula? Pô, que aula? Vem pra cá, que mané aula! Aí, cara, eu ia pra casa dele, cara, eram horas de bate-papo, de tocação, e não me cobrava, sabe? Então, assim, e aí eu lembro que passou um tempo, né, eu aqui na relação, tive, enfim, a carreira demorou, aí eu consegui entrar nos trabalhos legais, mas aí uma vez, passou um tempo, um dia eu encontro com ele num avião, num avião, num aeroporto qualquer aí do Brasil, e aí ele viajando com o João Bosco, eu viajando com a Betânia, aí eu encontro com ele, aí, velho, não sei o quê, aí, eu fiquei emocionado, eu falei, caramba, como é que eu ia imaginar ele? Eu te falei, porra, eu te falei, falei, porra, toma, aí ele ficava xingado um monte de palavrão, aí a gente foi tomar um show up e eu ali, cara, naquela situação, quer dizer, foi, e eu tive, tive a chance de agradecer a ele, assim, muito, porque, é, cara, foi, ele falou uma coisa na hora certa, né, cara, então, eu não sei se eu teria tido a coragem de vir, entendeu? Porque ele me falou que dava pra vir, e eu acreditei e vim, cara, e aí, aí, passou o tempo, é, eu lembro que eu estive com ele três dias antes dele partir, ele me reconheceu, né, e depois muita coisa aconteceu, aí, quando eu fui tocar com o João Bosco, cara, era muita emoção pra mim, eu lembro que, eu cheguei pro, aí eu contei essa história pro João, claro que o João não lembrava, mas ele adorou a história, aí eu lembro que, uma vez que eu fui tocar um show do João, eu muito emocionado, eu falava assim, pô, João, eu não consigo parar de pensar no Nico, cara, aí ele falou, e o João, pô, ele ia ficar muito feliz de te ver aqui, e tal, pô, e aí, muita coisa que eu fui tocar, eu tocava igual a ele, quer dizer, não igual, mas com as ideias que eu já tinha na cabeça, que eram dele, e ele tocou, ele assinou tanto a obra do João Bosco, então, foi uma coisa muito bacana, o Nico foi uma pessoa muito generosa comigo, um cara que, a história é legal, um dado, sinto muita saudade do cara, entendeu? é, mas é, um cara especial, e continua sendo, para mim, um dos caras mais completos que eu vi tocar, não só a coisa do solo, óbvio que ele era um, um, um exímio solista, mas a base do Nico era um negócio, esses dias, inclusive, o Alex Rocha, nosso colega, ele publicou, falando de vários discos, ele publicou no Facebook, um dos discos, que é um disco do Edu Lobo, chamado Corrupião, nossa, sim, fantástico, isso é maravilhoso, isso é uma aula, 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 aula de groove brasileira, assim, entendeu? Então, assim, tinha muito disso, né, tem muita gente que se liga na história do Nico, apenas como solista, bicho, mas a base do véio era um negócio muito sério, muito sério. Cara, eu lembro, eu lembro do Nico com o Edu Lobo, no Jô Soares 11 e meia, tocando ao vivo, cara, lançando esse disco aí, cara, muito bom, cara. Maravilhoso, né? Ele era fantástico, isso é uma coisa interessante, porque ele era um grande solista, mas ele era um grande condutor, cara, isso é muito legal. É assim, o Nico, ele conhecia muito de música. Sim. A concepção dele, a forma dele entender a música como um todo, era um negócio muito grande, não era só o que ele dominava de contrabaixo, era uma concepção musical do todo, assim, que ele tinha, que era muito sério, era muito profundo, entendeu? Sim. Então, isso fazia que, quando ele atuava como baixista, a colocação dele dentro do que ele tocava, era muito perfeita, entendeu? Então, isso é muito legal. Verdade. E ele, na minha opinião, ele foi um cara bem à frente do tempo dele, assim, do estilo dele tocar. Ele era um cara, assim, como você falou, ele era crânion, tudo que ele fazia, o cara era cabeçudo, né, cara? Não há dúvida, não há dúvida. Um dos nossos mestres, né? E aí, teve uma coisa, depois que o Artuzinho partiu, eu até comentei com alguns amigos, que você tem uma coisa muito curiosa, né? Os caras no Baixo Brasileiro, que foram, assim, os caras que tiveram uma identidade, que tiveram uma assinatura, né? Assim, porque, claro, tem muita gente legal, muito baixista maravilhoso, né? Mas, assim, os caras que foram assinaturas, que criaram linguagens, eles partiram cedo. É verdade. Quer dizer, o Luizão, a assinatura do Luizão, a assinatura do Nico, a assinatura do Arthur, do próprio Paulo Russo, no Baixo Brasileiro, quer dizer, os caras que criaram as assinaturas, que eu considero principais, assim, do Baixo Brasileiro, porque, assim, eu tô aqui, né, dos que partiram, mas tem um monte de assinatura, graças a Deus, estão entre nós aí. Pô, o cara como o Jamil, entendeu? O Arismar, então tem, assim, tem vários que estão entre nós, graças a Deus, entendeu? Mas, os que partiram cedo, foram os caras que tinham assinatura muito, muito clara, assim, que mudaram a história do Contrabaixo no Brasil. É verdade. E, assim, é interessante falar essa coisa de história do Contrabaixo no Brasil, porque um dos motivos que me moveu, até começar esses bate-papos, não é o único motivo, mas um dos motivos é tentar entender essa história do Baixo no Brasil, né? Eu lembro que, alguns anos atrás, eu comprei um livro que conta a história da criação do Baixo Elétrico, né? Fala da história disso lá fora. Mas não tem nada publicado aqui no Brasil que fale da história do Baixo Elétrico brasileiro, né? Então, assim, é muito nebulosa essa história, a gente não sabe exatamente como é que foi. Eu até bati um papo por telefone uma vez com o Alex Maieiros, ele me deu uma ideia vaga mais ou menos de como seria isso. Eu até quero marcar um bate-papo com o Alex para falar exatamente sobre essa história que me interessa muito. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Porque não existe, né, cara? A gente não tem isso registrado. Ninguém parou para escrever sobre isso. Como chegou o Baixo Elétrico no Brasil, como começou a sua história, como esse baixo, foi o primeiro baixista que levou o Baixo Elétrico para tocar música brasileira. A gente não sabe isso exatamente com precisão, né? Pelas gravações a gente sabe que ali no final dos anos 50, naquela época ali. Mas também não sei qual foi o pioneiro. Tem muito a ver com a coisa do rock, né? Da Jovem Guarda. Ali tem uma mudança bastante clara, né? Que saiu da coisa dos trios, tri, piano, baixo, bateria, baixo acústico. Quando começa a pintar a coisa do pop brasileiro, aí aparece a figura do Baixo Elétrico. Isso aí vai ser bem claro. Mas vai ser ótimo. O Alex, o PC também pode dar muita luz nessa coisa. O PC também são pessoas que a gente tem que pegar um pouquinho dessa contribuição, né, cara? Para tentar entender isso também, né, cara? Eu acho que vale a pena sim. Com certeza. Com certeza. Eu gosto muito dessa coisa de história. Talvez por ser filho de professores de história, eu gosto muito de entender essa coisa dentro da música, né? Eu acho que é interessante isso. Quando eu comecei a pesquisar a coisa do choro, foi a mesma coisa. Eu queria entender como é que foi a coisa do choro no Brasil, como é que surgiu, né? E aí começam a surgir várias perguntas, né? Como é que essa coisa do bacharelto é uma pergunta que não está respondida claramente, né? A gente tem ideias, mas não está respondida claramente, né? Mas foi muito legal o que você falou do Nico, porque é um cara que ainda é atual e ainda merece ser muito... Merece não, deve ser muito estudado, né, cara? O Nico, o cara... Vai ser, vai ser, sim. O Nico tem, né, cara? E foi legal você ter falado isso. Eu te agradeço por ter contado essa história que realmente, cara, muita gente vai curtir muito ouvir essa história que você falou aí. Para mim, é uma honra, cara. E eu sinto muita saudade, assim, não só da pessoa, do Nico, mas do que ele representava na música, ele é um cara que brigava muito pela música, que brigava muito pelo contrabaixo e que, assim, e tinha uma coisa muito interessante, assim, quem conheceu ele, ele sabia tudo porque estava todo mundo estudando. Pô, fulano, fulano é maluco, está estudando isso aqui, aí ele pegava dos amigos baixistas, entendeu? Então, assim, é realmente, foi um cara que teve uma... E muito novo, partiu com 46 anos. Então, assim, nossa, tem muita coisa para fazer. Partiu novo demais, cara. Muito novo. É muito novo. Então, é... Mas, enfim. Mas está aí, está aí tudo que ele fez e, sabe, com certeza vai ficar para a posteridade, sim. Entendeu? Agora, mudando um pouquinho de assunto, quer dizer, você já deu uma delineada nisso. Trabalhos que você fez, o que você considera, assim, importantes? Trabalhos que você gostou muito de fazer ou que você considerou muito importantes para a tua carreira? Rapaz, são um monte de trabalhos. assim, teve um trabalho que foi um divisor de águas para mim, que foi com uma outra pessoa que para mim foi de uma generosidade absurda que foi o Johnny Alf. O Johnny Alf, na verdade, eu conheci de uma forma muito inusitada. Primeiro, aí vem a coisa do cantor, né? A coisa do cantor que toquei muito na noite, cantei muito na noite, então eu cantava as músicas do Johnny, era fã do Johnny. E uma vez ele estava fazendo show no Rio, não conhecia, aí acabou o show e eu cheguei lá e fui entregar meu disco para ele. De presente, ó, sou seu fã, aquela história, tinha etagem mesmo, sou seu fã e está aí meu disco. Aí ele chegou, aí beleza, pegou. Aí eu fui embora. Dias depois tinha um recado dele, na época, né, papo de véia, a gente tinha secretária eletrônica. Aí tinha um recado dele na secretária eletrônica e aí ele mandou, ó, me liga aí, ele morava em São Paulo, pô, gostei muito do seu trabalho, eu já fiquei contente, né, cara, que bacana. Aí ele, liguei para ele, já todo feliz, assim, pô, que legal. Aí, pô, vou cantar de novo no Rio, semana que vem vai lá no show, você é meu convidado. Falei, ótimo, eu vou. Eu fui no show e era um show que não era o show dele, era um show em que ele estava cantando Noel Rosa. Até o Leandro Braga tocava com ele nesse show. ali no Museu do Telefone que agora é Oi Futuro, aqui pertinho porque eu moro aqui no Catete. Aí, eu fui lá no show e fui lá no camarim falar com ele. E, assim, ele, do nada, ele chegou e falou assim, ah, legal, gostei muito do seu trabalho. Exatamente assim. Camarim, assim, um monte de gente, camarim, aquela coisa de camarim. Ele, peraí que eu tenho um negócio para você. Ele foi numa parte de partitura e pegou uma partitura pensando, pô, o cara que me mostrou uma música, que legal. Aí ele me deu e falou assim, isso é quando você botar uma letra. Assim. Eu não conhecia o cara. Legal. Aí eu falei assim, como assim botar uma letra? Eu travei total o Windows, o Windows travou. Não tinha, eu fico muito curioso de ver a minha cara na hora, porque eu falei, caramba, bicho, como é que... Enfim, aí ele viu que eu fiquei travado, aí tinha um título rasurado da música e eu não tinha o que falar e perguntei, mas tem uma história da música? Aí ele brincou, falou assim, não, não tem não, se vira aí, o poeta é você, se vira aí. E eu fui embora, bicho. Aí, caramba, aí eu fui, eu lembro que eu fui no metrô, né, sofejando a melodiazinha, pensando, como é que eu vou fazer uma letra para esse cara, bicho? Pô, nem pensar, aí pronto. Aí fiquei naquela coisa, enfim, mas aí dois dias depois eu tinha uma letra. Aí eu falei, ah, mas o cara não vai gostar, pô, tá lá sério, não sei o que, enfim, ele morava, aí eu me liguei para ele e mostrei pelo telefone. Aí ele disse que gostou. Aí eu falei, pô, o cara tá sendo gentil, né, bicho? Pô, tá doido, enfim, até que ele liga de novo e fala assim, ó, tenho mais uma música para você botar um letra. Falei, pô, o cara gostou mesmo. Aí a gente foi ficando amigo, de ligação, de, cara, o Johnny, assim, aí uma outra história, aí muito interessante a história do Johnny Alph, que o Johnny, ele, ele, na verdade, ele sabia tudo de jazz. e tocava todos os temas. E aí ele começou a me alimentar, ele mandava tudo para mim, mandava fita, pô, essa música aqui foi gravada na orquestra tal, quando o filme tal, do Poupó, bicho assim. Aí tal, aí a gente foi ficando amigo, aí uma vez ele me liga e fala assim, Romulo, você tá sentado? Aí a gente já tava, né, pô, fala Johnny, o que que foi? Não, porque eu vou tocar um show no Rio, tô precisando de um baixista, não sei se você vai querer. Aí pronto, aí eu comecei a tocar com ele, no primeiro show, o cara, o cara me deu, no palco, antes de tocar as músicas que a gente já tinha feito, ele me deu o palco, eu fui tocar as minhas músicas, isso foi no Arcoador, na época que tinha um show no Arcoador. Eu lembro. E aí, esse trabalho com o Johnny, quer dizer, antes disso eu já tava tocando muito instrumental com a galera, já tava conhecendo bastante a galera, os músicos, né, já tinha um tempo de Rio de Janeiro, eram períodos que eu ficava tocando violão em voz. em tudo quanto é barzinho, boteco, que você possa imaginar, tem uma história muito engraçada, só um parêntese, com, sabe o João Carlos Coutinho, né, pianista, né, o João Carlos é, poxa, a gente trabalhou muito junto, é um irmão que eu tenho, assim, um cara que, fizemos muito trabalho juntos, todos os, fizemos quatro ou cinco prêmios da música, que ele é o arranjador, eu sou auxiliar dele, faço trabalho de baixista, de copista, auxiliar de arranjo, então assim, um irmão que eu tenho, aí ele mora na Tijuca, e na rua da casa dele tem um barzinho, assim, botiquinho pequenininho, aí depois que a gente ficou amigo, eu falei, João, tá arriscado você ter passado aqui, você nem ter visto, uma vez tinha um moleque tocando violão em voz nesse botiquinho aqui, era eu, entendeu? Então eu fazia, eu tava fazendo isso de tudo, aí o trabalho do Johnny, foi um trabalho que, que foi divisor de águas, inclusive por conta do trabalho do Johnny, teve uma vez que teve um show, em Ipanema, com um monte de artistas, e eu tava tocando com o Johnny, junto com o Xande Figueiredo, e com o Idris, e esse show foi, passou na Globo, na época, e foi na época que, o Jaime, que era diretor musical da Betânia, tava procurando um baixista, o Gifone tava saindo, e o Gifone na época me ajudou pra caramba, porque eu fui dar uma estudada com ele de baixo acústico, e aí o cara, o João Coutinho, que me viu tocando, e mostrou pro Jaime Allen, que era o diretor, esse cara aí, esse cara aí é legal pra tocar, e eu já tinha encontrado com o Johnny, porque eu tocava com, desculpa, com o João, porque eu tocava com o Johnny Alf, ele tocava com a Lenny, então tinha um show de Bossa Nova, que a gente se encontrava. Então o trabalho do Johnny Alf foi assim, além de ter sido uma universidade, porque tocar com o Johnny era uma coisa incrível, foi assim, uma faculdade de música que eu fiz, em pouco tempo, que eu tive a honra de tocar com ele, além do lance de fazer música com ele, porque era uma concepção musical, a forma de entender a música do Johnny era muito particular, entendeu? Então a forma com que ele trouxe a linguagem jazzística, não só harmônica, mas também de independência melódica, e de groove, a forma com que ele juntou, com que ele fez a alquimia de trazer isso pra música brasileira, era a única, então foi um aprendizado que não tem como medir, então esse foi um dos trabalhos mais importantes, daí abriu muita porta, aí eu fui tocar com a Maria Bethânia, e aí, enfim, tem vários trabalhos, eu faço um trabalho que eu gosto muito com o Zé Renato há muito tempo, trabalho muito com o Zé Renato, fora os trabalhos instrumentais que eu fiz com Ricardo Silveira, com essa turma toda, tem a Banda Azil, que eu tenho a honra de substituir o João Batista, quando ele não pode fazer, então, agora mesmo, pouco antes da, pouco antes da, foi quando, cara, foi em fevereiro, acho que foi em fevereiro, que a gente fez um show de lançamento do DVD deles, e aí quando o João Batista, porque o João Batista está morando em Portugal, é outro cara também, maravilhoso, e aí quando ele não pode fazer, eu faço o show da Banda Azil, e é uma diversão maravilhosa, então tem muito trabalho, com os cantores eu trabalhei com muita gente, cantores e cantoras, além da turma, assim, do instrumental, que sempre, a turma sempre me recebeu muito, muito bem, assim, sempre foi, e foi uma coisa engraçada, que no dia que você estava, falando com o Jorge Helder, teve uma época, eu até, acho que eu até cheguei a escrever, mas na coisa de um monte de mensagem, teve uma época, que o pessoal me pegava, e disse, ei, você está fazendo o que agora, pô, estou com o melhor emprego de baixista do Rio de Janeiro, qual é? Ser sub do Jorge Helder, então, porque o Jorge tocava um monte de trabalho, cara, ele começou a precisar de sub, aí eu fui fazer com o Zé Renato, com a Miúcha, com o Neymato Grosso, tudo substituindo o Jorge Helder, ele é um topo de baixista, né, cara? Muito legal, cara, e Miguel, você tocou no assunto aí do Baixa Cusco, como é que surgiu o Baixa Cusco aí na tua vida, como é que foi essa história aí? Cara, essa história é outra história meio engraçada, assim, que algumas pessoas sabem, agora eu vou contá-la publicamente, assim, porque agora eu acho engraçado, teve uma época que não era tanto não, mas enfim, num desses cursos de verão, que foi 89, eu nunca tinha encostado a mão no Baixa Cusco, e o professor de Baixa Cusco era o Paulo Russo, e era um mês de aula, direto, todo dia, era aula de manhã, de várias pessoas deram aula nesse curso, eu estudei com Bilim Teixeira, violonista, guitarrista, queridão, e aí o que acontece, o Pascoal Meirelles dava aula lá, uma galera assim, e conheci muita gente, o Tino Júnior, Tino, daí de Nikit, parceirão, super músico, eu conheci o Tino num desses cursos, tocando saques alto, legal, aí muito tempo depois a gente foi se encontrar, mas eu conheci o Tino num curso desse, aí eu fui estudar com o Paulo Russo, e aí foi assim, zero, zero absoluto, nunca tinha nem encostado a mão no Baixa Cusco, e aí o que acontece, eu era apaixonado pelo instrumento, já, entendeu, e para quem nunca tinha tocado, eu consegui ter um desenvolvimento muito legal, eu lembro muito do Paulo Russo, ele brincando com os outros professores, falava assim, nunca tocou, nunca tocou, agora, como é que está tocando? ficava brincando, as últimas aulas, ele não falava, ele não tocava mais, ele chegava para mim, não, ele tocava piano muito bem, o Paulo Russo, aí ele pegava as músicas dele, que ele tinha composições maravilhosas, e aí eu ficava tocando as músicas dele, de Baixa Cusco, e ele tocando piano, legal, isso foi em 89, beleza, aí eu vim para o Rio em 91, até 1999, eu nunca mais toquei Baixa Cusco, porque eu nunca tinha conseguido comprar um baixo, entendi, então assim, eu só tinha, até então, um instrumento, e nessa época, eu tinha exatamente esse baixo Bannes, que hoje é um baixo fretless, que era de seis cordas, e eu só tinha ele, não tinha outro instrumento, tinha grana para comprar outro instrumento, aí eu tenho gravações, que eu ficava imitando, essas coisas, então, ficava imitando baixo fretless nele, sem ser fretless, ficava imitando baixo acústico, sem ser baixo acústico, eu tenho gravações assim, interessantíssimas, que eu, caramba, como é que eu consegui tirar esse som, porque só tinha ele, aí nessa época, então, nunca mais tinha tocado baixo acústico, aí quando eu pinto o trabalho, exatamente para tocar com a Maria Bethânia, e o Jaime Allen, os caras sabem dessa história, mas na época foi meio louco, porque o Jaime liga, tem aqui, a gente está precisando de um baixista, e você é um baixista, se você ficar afim, eu falei, claro, e eu sabia que lá tinha muito trabalho de baixo acústico, na hora que o Jaime me falou comigo, não, você toca baixo acústico, eu falei, toco, mentira, eu não tocava, eu plefei, sim, solenemente, não sei, porque não me pergunte, os deuses da música me fizeram, porque se alguém falasse comigo, vamos fazer um trabalho, que a gente vai tocar no barzinho, daqui a dois meses de baixo acústico, eu falo, nunca, não posso, como eu vou tocar um baixo acústico, não vou tocar, mas aí, quando o cara falou do trabalho da Maria Bethânia, eu falei que tocava, plefei, aí, cara, nisso eu saí procurando, quem é que tinha, baixo acústico para emprestar, e tudo, e aí ele falou, a gente vai ver, a gente está aqui selecionando os nomes, daqui a alguns dias eu te falo com você, ele não fechou comigo, mas nisso eu fiquei procurando, aí eu consegui um baixo emprestado, que é de um cara muito bacana, que faz tempo que eu não vejo, se ele estiver por aí, quer dizer, que é o Gustavo Gama, filho da Vera Gama, cantora, e o Gustavo, sem nem me conhecer direito, você lembra do Palpite Feliz, você conheceu o Palpite Feliz, lá em Vila Isabel? Pois é, a Vera dirigia esse bar na época, que o Gustavo era filho dela, a gente se conhecia, o Gustavo, sem me conhecer direito, foi super gentil, me deu o bar, não, toma esse baixo que eu não estou usando, fico usando, falei, cara, se enrolar o trabalho, eu até compro de você, não, não tem problema, e depois eu até comprei o baixo dele, aí, cara, eu sei que, daqui a pouco o Jaime fala, não vai ser você, cara, eu falei, tá bom, e nisso, aí eu tinha conseguido o baixo emprestado, mas o baixo estava todo desregulado, mandei para o NITI para regular, e fiquei uma semana, assim, começaram os ensaios, eu fiquei ensaiando só de baixo elétrico, e aí, o Jaime quebrou meu galho, e falou, não, tudo beleza, porque eu falei, é, o baixo está regulando, nisso que estava regulando o baixo, eu fiquei uma semana tendo aula intensiva com o Gifone, grande mestre Gifone, que foi muito, foi muito amigo, porque o Gifone estava saindo do trabalho, ele conhecia muito bem o trabalho, e o Gifone foi, eu perguntei o Gifone, você acha que dá para encarar, ele falou, dá, e aí, eu lembro que o que eu pensei foi o seguinte, poxa, se há 10 anos atrás, eu nunca tinha tocado baixo acústico, e tive facilidade, de lá para cá, eu nunca mais toquei, mas eu sou mais 10 anos, mais experiente, então, vou tentar, isso, aí fui, aí foram assim, foram cenas muito engraçadas, cenas íntimas, assim, primeiro que a banda, eu não tinha nenhum amigo na banda, não foi uma indicação de amigo, entendeu, o cara que eu mais conhecia, de ter contato de, e aí, tudo bom, era o João Coutinho, mas também a gente não era amigo na época, eu não tinha amigo na banda, o pessoal curtiu meu trabalho, e eu fui, eu sei que, cara, e detalhe, mas na época que eu toquei lá, que eu aprendi com o Paulo Russo, eu não aprendi arco, e tinha que tocar arco, e do meu lado tinham dois caras espalas de orquestra, de cello e de violino, aí eu fui, aí, cara, nisso assim, só que aí eu toco violão, eu canto, e tal, nisso eu fui marcando ponto, né, cara, eu fui tocando violão, a Betânia na época curtiu o trabalho, e tal, e eu sou muito tranquilo, eu tenho essa característica de ser muito calmo, de não ficar nervoso para tocar, claro que eu fico emocionado, tem a coisa da adrenalina, mas assim, você não vai me ver falar que, eu errei porque estava nervoso, eu errei porque desconcentrei por outra coisa, eu sou muito tranquilo, então, eu fui indo, aí, era um mês, exatamente de ensaio, aí eu ficava assim, passou uma semana, e tal, duas semanas eu ensaio de baixo acústico, aí, o Jaime falou para mim na época, assim, não, deve ter assim, mais da metade é só baixo elétrico, que nada, cara, na metade dos ensaios, mais da metade do repertório, era baixo acústico, eu ficava pensando, será que esse cara acha que eu estou tocando baixo acústico? Um monte de coisa, aí, claro, muita coisa ajudou o lance da leitura, eu não sou um leitor de orquestra, mas eu leio razoavelmente bem, então, não tinha problema, ninguém ficava esperando eu ler, então, isso foi quebrando os gás, aí, eu fiquei assim, pô, duas semanas, três semanas de ensaio, ninguém me limou, então, eu acho que agora não vai me limar mais, não é possível, aí, eu digo assim, quarta semana de ensaio, para estrear, eu falei, pô, quarta semana de ensaio, já provando figurino, não é possível, ninguém vai me limar, aí, eu disse, cara, não, acabou, estreia em São Paulo, não, agora, eu não vou ser limado, porque eu tinha consciência, de que eu não tinha o som de baixo acústico pronto, entendeu, não tinha, eu estava tocando um mínimo, que dava, que não comprometia o trabalho, né, e, tem, tem um CD, esse show não teve DVD, mas tem um CD, aí, quando eu ouço, eu falei, caramba, aí, eu ouço umas notas, com afinação, eu não conseguia tocar em pé, eu tocava sentado, para o baixo não mexer, porque se o baixo mexesse, eu perdia a afinação, entendeu, então, foi assim, mas eu fui levando, cara, e, e fui levando, e, óbvio, a turma dos músicos teve muita paciência comigo, porque eles podiam ter me limado, assim, tinha muito mais gente com som de baixo acústico pronto do que eu, mas aí tem as coisas que eu fui ganhando ponto, o fato de conhecer muita música, a Bethânia, é, a Bethânia mexia comigo, porque qualquer coisa que tinha dúvida, pergunta para o Romulo, porque eu tenho muito conhecimento de música brasileira, de repertório, teve até uma cena muito engraçada, eu não sou dela uma vez, eu acho que foi em Recife, vai cair, vai cair a live, vai cair a live, vou ter que reiniciar, vai cair a live, que é a contagem regressiva aqui, vou reiniciar, peraí, aguenta aí, pronto, voltamos à programação normal, voltamos à programação normal, enfim, cara, a galera foi muito legal comigo, eu agradecia um por um pela paciência que tiveram comigo, entendeu, depois eu fiquei amigo de todo mundo, e aí teve uma coisa curiosa, porque depois a gente fez, na época ainda se fazia isso, a gente fez quatro semanas de show em São Paulo, e aí o baixo acústico ficava lá, eu não podia estudar, eu não podia trazer para casa para estudar, ficava em São Paulo, e aí depois que terminou essa temporada, a gente voltou para o Rio, e aí no Rio só foi começar a temporada quase um mês depois, aí eu pude ficar com o instrumento em casa, para estudar todo dia, ao final desse vídeo, já estava tocando diferente, aí caiu em minha ficha, eu falei, caramba, como é que eu fui fazer uma loucura dessa, porque à medida que eu fui começando a ter mais domínio do instrumento, eu falei, nossa senhora, o que eu fui fazer, mas deu certo, eu podia não ter dado, eu não aconselho, não façam isso em casa, não sigam o meu exemplo, mas assim, eu confiei na vivência da música, na verdade, e aí óbvio, daí para frente, aí apaixonei pelo instrumento, é um instrumento maravilhoso, e fiz muito trabalho de baixo acústico depois disso, houve períodos no Rio de Janeiro, que eu só tocava baixo acústico, só pintava trabalho de baixo acústico, e é um instrumento que eu adoro, é um instrumento apaixonante, difícil, é um instrumento, eu brinco, eu brinco assim com o que eu chamo da gorda, baixo acústico é a gorda, eu chamo da gorda, a gorda é uma mulher difícil, se você não cuidar dela, se você não ficar junto com ela, não adianta que você não vai fazer ela roncar, não adianta, não vai tirar som, tem que cuidar dela, tem que estar estudando o tempo todo, porque é um instrumento que a gente perde muito fácil, o condicionamento, perde muito fácil, porque é de resistência, mas eu adoro, adoro baixo acústico, adoro, mas teve essa história, depois para mim ficou um dos instrumentos principais, às vezes acontece, da gente ficar períodos sem ter trabalho com aquele instrumento, então acontece de ficar vários períodos sem ter nenhum trabalho específico de baixo acústico, aí às vezes acontece o contrário, você leva um tempo sem fazer muito trabalho de baixo elétrico, faz parte da nossa rotina de baixista, nesse tipo de coisa, é assim mesmo, Eu lembro uma entrevista do Alan Caron falando para a Base Player, que era muito difícil para ele manter em dia a pegada dos dois instrumentos, ele na época tocou muito acústico, depois ele assumiu de vez o elétrico, e hoje em dia eu não vejo ele mais tocando acústico, nos anos 90 ele tocava acústico e tocava bem, mas ele falou que não conseguia manter em dia a pegada dos dois instrumentos, não sei se foi por isso que ele largou, mas é difícil, Curiosamente, essa dificuldade eu nunca tive, essa dificuldade eu nunca tive, assim, para mim, tem até umas curiosidades, o baixo elétrico eu toco há muito mais tempo, sei lá, eu toco 10 anos mais do que o baixo acústico, então o baixo elétrico, mesmo que eu acabe ficando um período sem poder estudar, sem tocar, porque tem os outros trabalhos, eu trabalho produzindo, trabalho fazendo arranjo, então, sabe, gravo as coisas, mix, masterizo, aí às vezes é só o trabalho do meu, o trabalho de cantor e compositor tocando violão, aí eu tenho que ir para o violão, estudar as músicas, então, mas o baixo elétrico, assim, pô, não estou com a mão 100%, mas eu vou conseguir tocar, já, sei lá, se eu não estou estudando tanto, eu sei que eu não posso arriscar, mas vai dar para tocar, baixo acústico não tem jeito, baixo acústico a mão cai, assim, se você não tiver com a mão boa, ela cai, mas eu nunca tive dificuldade de conciliar, quando eu estou tocando os dois direto, é bem tranquilo, na verdade, eu acho até que acontece o contrário, quando eu estou com a mão muito boa, de baixo acústico, o elétrico fica parecendo nada, assim, é muito leve, fica levinho, e tem uma outra coisa curiosa, que aconteceu comigo, quando eu comecei a tocar baixo elétrico, eu não li a partitura, li mal e porcamente, o baixo acústico, eu já li a partitura, mas eu aprendi baixo acústico lendo, então foi assim, eu botei a mão no baixo, estava a partitura na frente, certo? Então, o baixo acústico foi assim, com as notas na pauta, então o meu reflexo de leitura, de baixo acústico, acaba sendo melhor, mesmo que eu toque o baixo elétrico, há mais tempo, é uma coisa curiosa, porque o baixo acústico, quando eu botei a mão no instrumento, já era com a partitura na frente, entendeu? Então a associação, ficou muito mais rápida, esse reflexo de leitura, entendeu? Bacana. Cara, eu quero te agradecer, um papo muito legal, a gente está quase chegando ao final, mas eu queria deixar um espaço para você colocar mais alguma coisa que você achar importante para a galera que está assistindo, para falar que todos os dias, 20 semanas, estamos aí, 17 horas, no bate-papo. Eu que agradeço essa oportunidade, assim, de poder conversar, eu acho que esse papo é sempre muito construtivo, tenho acompanhado, então recomendo a todo mundo assistir essas suas lives que estão muito legais, e assim, você tem, só naquele grupo lá, tem uma seleção brasileira de baixista para você conversar, e cada um vai trazer uma coisa diferente, uma coisa interessante, então assim, eu acho que cada um tem a sua trajetória, é óbvio, não existe um caminho, cada um tem um jeito de tocar, cada um tem os instrumentos que prefere tocar, entendeu? Cada um tem um tipo de sonoridade, e isso é o grande barato da história. A particularidade é que traz a assinatura e é ótimo isso, ótimo. Então não existe um caminho só, às vezes os alunos perguntam, então eu falo, cara, eu acho que a gente tem que viver, vivenciar, experimentar, para descobrir o que a gente quer. Então, por exemplo, eu vivei muito tempo tocando até decidir ter um baixo de luteiro, porque eu levei um bom tempo para saber o que eu queria, entendeu? Até formatar na minha cabeça e entender o que eu queria de um baixo feito para mim. Aí sim eu mandei fazer, entendeu? Ah, vou falar, não, eu fui lapidando as minhas necessidades de instrumento, que eu já encontrava, os instrumentos que eu comprava e tal, mas enfim, se eu tinha a chance de ter um instrumento feito sob encomenda, então eu tinha que saber o que eu queria. Então foi assim. Aliás, você está usando quais instrumentos hoje em dia? Fala um pouquinho isso também. Então, cara, eu nunca fui, assim, porque eu tenho amigos, eu brinco, eu sacaneio muito o Catatau, sabe o Catatau? Brother, super baixista, eu brinco com ele que ele é o baixista ostentação, sabe assim, porque cada dia que ele aparece no programa da Fátima Bernardes, eu até já substituí muito ele lá, cada dia ele está com um contrabaixo. Falei, pô, cara, assim é covardia. É engraçado mesmo, eu mando esse recado para ele. Mas eu nunca fui colecionador, eu nunca tive essa coisa de já ter que ter, eu fui tendo os baixos que eu sentia a necessidade de ter. Então hoje, eu só tenho os baixos que eu preciso. É elétrico, eu só tenho um, agora eu tenho quase dois, porque o do Zé Eduardo já está aí, que vai ser maravilhoso. Tem o fretless, o acústico e o vertical, que é, eu tenho um vertical que é o americano clevinger, que é maravilhoso, um instrumento taço. Sim, sim. E aí o que acontece? E quando eu mandei fazer, o baixo que eu estou usando é esse baixo, se dá para ver, que é o baixo do Eliezer. Sim, grande Eliezer. Que é assim, instrumento que foi feito para mim, ele pegou o modelo básico dele, que ele já tinha e a gente foi, foi mexendo, foi mexendo até chegar do jeito que eu queria. Esse é um instrumento que é maravilhoso, assim, entendeu? E quando eu procurei o Zé para fazer, eu procurei, porque esse instrumento do Eliezer é um instrumento maravilhoso, mas é pesadinho. Aí eu queria um baixo mais leve e um baixo para ter de opção. Aí conversando com o Zé, a gente chegou numa configuração e vai ser maravilhoso ter um baixo do Zé Eduardo, que eu conheço há muito tempo. As primeiras reformas que eu fiz nos meus baixos, desde o primeiro IBAN, isso foi o Zé Eduardo que fez. Também, também. Maravilhoso. Então, esse instrumento do Eliezer é um grande barato porque ele tem todos os sonhos, assim. Então, ao invés de eu ter vários instrumentos, o que é legal também, mas aí, assim, para mim, eu achava mais útil eu ter um instrumento com versatilidade. Isso tem uma coisa do IBANES, porque o IBANES tinha muito isso. Então, aí eu fui conversando muito com o Eliezer, que é um super luthier, que entende muito do assunto, e a gente foi chegando à conclusão, eu fui dizendo para ele quais eram as minhas necessidades, e ele foi me dando as opções, assim você pode conseguir, assim, a gente foi chegando a uma conclusão. Cara, hoje eu tenho um instrumento que eu tenho, quando eu chego para gravar, o cara, eu quero um som mais assim, de precision, tem. Eu quero um som mais jazz bass, tem. Entendeu? Então, tem muita opção de timbre num instrumento só, mas isso é uma escolha que eu fiz. Eu prefiro ter, claro que assim, se eu tiver a condição de ter alguns instrumentos, tem alguns instrumentos que eu tenho vontade de ter, por terem timbres muito diferentes. agora, para basicamente todos os trabalhos que eu faço de baixo elétrico, a não ser quando é o fretless, esse aqui responde porque eu tenho todos os sons nele. É muito versátil. Tem o meu som básico, o som que eu curto mais de tocar, que eu consigo imprimir a minha forma de tocar num timbre básico, e quando a música pede, quando o contexto pede, quando o produtor pede, eu tenho um monte de som no mesmo instrumento. Entendeu? Essa foi a opção que eu fiz. E cinco cordas, eu não tenho mais parte de quatro. Sim, eu também gosto muito de lute, eu sou adepto também disso, curto demais, né? Eu acho interessante isso, eu nunca fiz muita questão de ter baixo de marca, assim, hoje em dia eu nem tenho. Assim, entendeu? Mas a última coisa que eu queria colocar, que eu acho importante, quando você contou essa história de baixo acúdico, de você pegar uma gig tocando baixo acúdico, com pouca experiência tocando baixo acúdico, e isso me fez pensar também que às vezes na vida da gente é importante uma situação assim para obrigar a gente a se mover, a correr atrás de aprender, né? Eu acho que situações assim ensinam a gente também, né? Sim, desafio. Desafio leva a gente no nosso extremo de potencial, né? Se a gente não se desafiar, é aquela velha história que a gente brinca. Tem músico que toca muito bem, mas toca dentro da zona de conforto, não arrisca, não se desafia, né? E assim, vai até tocar, vai tocar bem, mas... Sim, eu lembro quando eu era aluno do André Negão, anos 94, 95, cara, ele me botou de sub dele na giga com o Dino Rangel, aquela galera tocando instrumental. cara, eu cheguei... Eu nem sabia o que era real book direito, o cara me botou no fogo, meu irmão. Mas foi bom que eu aprendi, foi uma situação boa que eu aprendi. Vai no fogo, né, cara? Vai no fogo. Muita saudade do André, que ele era outro queridão também, super baixista. Tem várias coisas assim que eu tinha que fazer, quer dizer, não foi no fogo porque eu até tinha tempo e eu tocava os dois instrumentos. Mas uma sub que eu fiz do Jorge Helder no Neymato Grosso era baixo acústico e cavaquinho. Pronto, voltamos. Voltou. Agora que eu vi a galera que tá aqui, Arismar, Monstro, Maravilha, Néstor, Calo Coelho, onde a gente conhecia da gente aí? Carina, grande cantora, queridona, Eduardo, Magno, que é trompetista lá da minha cidade, valeu, Conterrâneo. Que barato, muita gente bacana. O Zé Luiz tava aí também, que eu vi que ele passou por aqui. Ninho da Mastro, baixista, muita gente legal. E assim, nessa coisa de deixar, como eu falei, eu tava falando, cada um tem um caminho, cada um tem uma história e óbvio, tem muitos assuntos, tem, sei lá, cada um tem o seu jeito de conseguir timbrar, cada um, isso é muito legal. Agora, o que eu acho mais importante, se for pra falar pra todo mundo que tá começando, é assim, o que eu mais busco, o que eu mais tento aprender com os meus mestres, os mestres que estão nas gravações que a gente ouve, os que ainda estão entre nós, os que já partiram, é a questão da concepção, é como criar as linhas de baixo, é a gente se preparar pra criar as linhas de baixo. Porque hoje em dia é muito fácil a gente copiar. Antigamente, a gente tinha que ficar ouvindo, voltando o disco na agulha, gravando fita cassete pra gente conseguir tirar as linhas de baixo. Hoje a gente vai pro YouTube, tem até gravações que o pessoal vai lá, consegue fazer a compreensão e tira o contrabaixo, deixa o baixo sozinho, então fica tudo muito mais fácil. E essa facilidade, se a pessoa não souber usar, ela acaba não desenvolvendo o seu poder criativo. Então eu posso, quem se esforçar, tecnicamente, vai imitar qualquer coisa, vai tocar e vai, saber fazer qualquer coisa. Agora, criar, chegar numa situação de gravação, chegar numa situação de ensaio e conseguir ter as melhores ideias pra aquele contexto, aí é que é o mais complicado. E pra isso, é muito estudo, é ouvir música, até morrer um pouco e depois continuar ouvindo, entendeu? É estudar muita harmonia, porque contrabaixo, a essência do contrabaixo é a harmonia, a gente cria as linhas dos baixos. a gente cria as linhas com os caminhos harmônicos, com as escalas dos acordes. Então, quer dizer, a capacidade de criação é que é o mais importante. Muitas vezes, a pessoa nem tem a técnica tão perfeita. Pode até ter uma técnica meio suja, mas se a pessoa tem um time bom, consegue se colocar dentro da banda e consegue ter as ideias melhores, a banda vai funcionar. Muitos baixistas têm técnicas excelentes, o som limpo, maravilhoso, mas não consegue entrar na banda. Não consegue fazer a banda dar liga. Isso é uma coisa que a gente tem que buscar. Eu, quando cheguei no Rio de Janeiro, isso é uma coisa curiosa, que é interessante, só pra lembrar, mesmo tendo estudado com o Nico, quando eu cheguei no Rio, era a moda do baixista solista. Todo mundo queria ser Nico Assumpção. Claro que eu estou generalizando, mas tinha muito isso. O Nico chamava tanta atenção fazendo os solos que todo mundo queria isso. E aí, e eu, não, eu pensei, poxa, é muito legal, mas música instrumental não vai me sustentar. Eu preciso trabalhar a minha base, porque eu quero trabalhar, eu quero, né, me manter como baixista. E pra isso não vai ser, né, aí eu comecei a me dedicar, já fazia isso e comecei a me dedicar cada vez mais a lapidar e a desenvolver meu som de base, pra que esse som fosse consistente. E aí, eu consegui trabalhar, entendeu? Então, porque tem isso, tem ótimos baixistas que são ótimos solistas e são ótimos de base. Mas tem baixistas que são ótimos solistas e não são bons de base. Entendeu? Isso acontece, infelizmente. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que saber onde é que a gente quer canalizar a nossa energia disso tudo. Isso eu acho muito importante. E concepção, criação, é o que eu acho mais importante na nossa vida de baixista, entendeu? Conseguir fazer funcionar aquele contexto. Concordo, concordo, cara. Pô, cara, palavras excelentes, cara. Quero te agradecer mais uma vez, foi muito bom. Eu que agradeço. A gente vai ficar horas conversando, né? Muito bom, muito bom. Um abraço. Obrigado aí, galera. Uma honra nessa. Parabéns aí, cara. Vou estar sempre assistindo toda vez que eu comecei. Uma vez que eu comecei. Uma vez que eu comecei. Cara, muita gente aí. Muito legal. Obrigadão. Amanhã, o Marcos Nato está aqui presente aqui. E, parceiraço. Esse é outro. Grande músico. Então que vamos. O papo continua. Obrigado, meu querido. Beleza? Vai tudo tudo. Beleza? Valeu. Obrigadão, cara. Foi um prazerzão. Obrigadão mesmo. E a gente vai se falando lá no Zap. Eu que agradeço. Eu que agradeço, meu amigo. Beleza? Vida longa e próxima. Quem puder, quem puder, fique em casa. Isso aí. Isso aí. Valeu, galera. Abração para todos aí que estão online aí. Valeu. Até. Tchau. 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 Tchau.